Corredores lotados e muitos agentes de viagem em busca de informação. Assim está sendo a 11ª edição do Workshop Trend, que acontece aqui no Bourbon Atibaia, no interior de São Paulo. São esperadas cerca de 6 mil pessoas para essa edição. E você quer saber mais ou menos como foi a feira? Confira agora nessas imagens. Que o 11º Arqueo Shop da Trend está lotado, isso todo mundo já viu. Agora o que a gente vai saber é o que as pessoas que estão participando e os agentes de viagem, o que eles estão achando do evento. Amigo, o que vocês estão achando do evento? Rapaz, o evento hoje está prometendo muita gente. Cada vez vem crescendo mais o público e o conhecimento, as agências ficam sabendo, nos perguntam sobre o evento. E é importante que aumente isso, essa procura desse evento. Que para nós sempre tem a somar conhecimento e contato, que é muito importante eles conhecerem quem são os agentes de viagens. O pessoal continua sentado por aqui e ainda separando os materiais. Vocês preferem participar da feira ou ir para os seminários? As duas coisas, né? Porque assim, às vezes tem treinamentos muito bons aqui, então a gente vem em busca dos treinamentos também. Mas a feira em si, né, já tem bastante coisa assim que, no caso, dá para ajudar a agência mesmo. Você está separando o que você pegou de material da feira? Só guardando o que é interessante para você ou não? Isso, só. E você encontrou muita coisa aqui que você procurava ou não? Encontrei. Estou procurando ainda. Esse é o Workshop Trend, lotado, cheio de informação e cheio de agentes de viagem buscando essas informações. E aí E aí E aí E aí